O que é que é que é o Jornal da Manhã? Prepara pra tirar o pé do chão! Quem não tirar o pé do chão hoje não beija na boca E é um aro sem dançar, hein? Tira, tira! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Um! Dois! Um! Abençada já! Abençada! Eu quero saber quem é que essa longe mesmo com seus amigos Levanta a mão e faz barulho aí Quero convidar vocês para fazerem um momento único e muito foda. Faça o seguinte, todo mundo vira de frente aqui para o palco, de frente para o palco. Dá a mão para o teu amigo que está do lado, dá a mão para o teu amigo que está do lado. Se tem um crush, a gachinha dá também. Todo mundo de frente para a gente. Levanta as mãos, levanta as mãos, levanta as mãos. No quarto, todo mundo vai para o lado esquerdo de vocês. No quarto, beleza? É todo mundo. Vem ao four e burra. Vem ao quatro e burra. O melhor ainda é que 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 burra. Eu sou perigo, meu. Tchau!